Passar agora para o Serra dos Dourados, Paraná, BR487. A Lua e Faro. A Lua e Faro. A gente comprou duas Los Ternas, não foi? Aquela pebinha que quebrou já? Claro que não. Não? Só comprou uma. Eu deixei lá na caixa a outra. Foi. Exatamente. É o garoto que sai da linha, não é assim de falar? Esse meu tio tá muito devagar aí, irmão. Cheio de lambada? Existe. Cheio de lambada existe zona urbana. Sabe? Demorou, né? Tem gente que não sabe o que significa isso. Aí quando eu boto pra esquerda, é chamando a atenção dele de alguma coisa. Existe. É isso. Existe. 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 Existe.